Qual foi o maior perrengue que você passou quando você era jornalista? Qual foi o maior perrengue que você passou? Olha, perrengue a gente passa um atrás do outro, né? Eu não gosto de levar furo, eu tô sempre atrás da notícia. É uma coisa que faz parte da minha natureza, aquela adrenalina mesmo. Eu acho que um dos maiores e que marcou muito com o público foi a história do Gerson Brenner, hospitalizado no Einstein, aquela coisa toda. Aquela época eu era repórter do Domingo Legal do Gugu, no auge da guerra de audiência com o Domingão do Faustão. Quando acontece todo aquele assalto, o tiro que o Gerson levou. E a gente tinha uma entrevista exclusiva com a mulher do Gerson na época, que era a Denise Tacto, direto do hospital, acertada com o programa, entendeu? E eu era repórter que tinha que ir pro Einstein pra fazer a matéria. Chegando lá, vem uma repórter da Globo me encontrar e falar assim, olha, o Gerson voltou pra mesa de cirurgia, Denise não está mais aqui. Ah, tudo bem, né? Que situação, não sei o quê. Fui pra carreta, avisei o Magrão, que era o diretor na época, olha, não tem, o que eu faço? Vou embora? Não, fica, porque deve ter boletins, aí a gente passa ao vivo. Como é que está ainda a cirurgia? Acabou ou não acabou? Ok. Fiquei, eu e a equipe. Dali a pouco você vê, botar um spot aqui, montar uma câmera ali, arrastar um sofazinho aqui. Eu falei, essa história está muito esquisita, né? A Denise está aí, aquela menina da Globo, que na época era Abigail Costa, nunca me esquecerei de você. Ela veio fazer uma pegadinha comigo pra me tirar da área. E eles faziam exclusivo com o Faustão, entendeu? Aí foi uma loucura. Aí eu peguei, liguei, aí o Mariano, na época da produção do Gugu, conseguiu falar com a Denise dentro do hospital, ela realmente estava lá, mas a Globo não queria que ela desse a entrevista pro Gugu, né? Nessa guerra de audiência. E o Gerson era da Globo, e eles estavam pagando todo o tratamento, então, ponto. Mas eu falei, ah, não, sabe, marcado, tá marcado, eu tenho essa incumbência, eu vou fazer. Ai, não deu outra. Eu peguei o microfone, o pessoal também, a gente foi pra porta do elevador, porque ela só podia descer por aquele elevador pra ir naquele setzinho que eles tinham montado. Aí ela desce, no que ela desce eu colo. No que eu colo, eu começo a ser chutada, levar beliscão. Eles tentam puxar o cabo da câmera, do cabo man também, pra não deixar a gente fazer. E eu fui indo, né? Eu tenho labirintite, não me chacoalha muito que eu caio. Aí chegou uma hora que ela sentou, assim, no sofá, e a menina, essa eu esqueci o nome, infelizmente, ela me deu um chute aqui na barriga da perna, que eu quase fui pra cima dela. Aí eu peguei e caí de joelhos, assim, caí não, me joguei de joelhos, colada no sofazinho onde a Denise tava, e coloquei o microfone do SBT com aquele cubo discreto, assim, aqui, na cara dela. Olha, foi transmissão simultânea, Zé Luiz, foi simultânea. E ela tava com o ginecologista do lado, e ele, sai daqui, sua ridícula. Eu vou falar que ela tá tendo contração por sua causa. Sai daqui agora, sabe? Nossa, então foi... Aquele lindinho do Montgomery, que eu nem sei o primeiro nome dele. Foi uma coisa muito pesada. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui, exatamente, não saí. A gente fez a primeira transmissão simultânea à Globo SBT. A Globo teve que deixar só os olhos azuis da Denise, assim, porque o microfone tava aqui. E as duas ao vivo. Sabe? E as duas ao vivo. E eu não perdi a matéria mesmo. Olha só, Sônia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nossa, não, eu comecei a falar pro Gugu. Gugu, olha, tão chutando, não querem deixar. Não era de exclusividade, era de solidariedade. O público do Brasil inteiro quer saber do Gerson, não sei o quê. E o Gugu, não sai daí, não sai daí. Vou ficar no hospital. Enfim, foi aqui. Mas como diz o Ratinho, lá tinha café no pôr. No final, Sônia, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa.